Música . . . . . . . . . O cara que passou pra você dar uma salta aí? Ele não passou? Ele não tá aqui, o moleque sumiu Ele não foi muito bom, pegou e já entrou Terminou um, já entrou o outro Chuma ele lá Pô, tem ninguém aqui Tem uma, tem uma aqui E aí, é isso Tira a perna e vira Tira a perna e vira Tira a perna e vira Vira, vira Passar, passar, passar Passar, passar Passar, passar Vamos ganhar Bruta, 4 a 0, bora Esquece aí, bora Bate pra ele Bate pra ele Bate pra ele Não, 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 não Não, 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 não Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ajuda o outro bem Ajuda o outro bem Ajuda o outro bem Vai, vai, vai Tá barrando, Gizão, tá barrando Vai se escondendo Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vem, 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 vem! Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Pega esse gole pro lado! Mota aqui! Mota aqui! Véve com a Deus, junto! Vambora! Vambora! Mota aqui! Mota aí! Deve ser o mundo pro lado! Mota aqui! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL